E aí, Boa Vida! A entrevista chega ao projeto que é Nacional Sonora Brasil e está na 16ª edição e traz aí vários ritmos para encantar aqui os roraimenses. E vamos falar aqui no Via Curuviana sobre esse lindo projeto que traz esse cenário musical. E vamos conversar com o gerente de cultura, Felipe Abreu. Como é que vai ser essa edição? A 16ª edição do nosso projeto Sonora Brasil traz como tema tambores e batucas. Então a percussão é a base da execução do projeto nesse ano. Mas embora seja a percussão, a execução, a forma como vai ser realizada é diferenciada. Como são estados diferentes que vão estar se apresentando, cada um vai trazer a sua forma de manifestar o tambor. Esse projeto é nacional, né? E acontece simultaneamente em todos os estados brasileiros. Como é que é? Exato. O projeto já passou por cidades como São Paulo, já passou também por estados como Acre, já passou também por Rondônia. E está chegando agora aqui em Roraima. Então vamos falar já que está em Roraima. Como é que vai ser a edição deste ano? Começa agora no dia 8, né? Nosso Sonora Brasil. Nós vamos ter a apresentação do grupo Raízes do Bolão, que é do Amapá, que traz toda uma pulsação do mar abaixo, que é uma expressão, um manifesto de lá. Na sexta-feira nós temos a apresentação do grupo de samba de tocós, que é da Bahia. É uma manifestação totalmente diferenciada. No sábado nós temos o samba de cacete da Vacaria, que é do Pará. Diferente de que muitos pensam do Pará, apenas como o carimbó, eles trazem uma outra perspectiva da música paraense. E para encerrar, no domingo nós temos o grupo Alabeone, que é um grupo quilombola do Rio Grande do Sul. Então nesses dias de evento aí, o Sonora Brasil traz um repertório todo encantador, não é isso? Exato. A proposta do projeto é trabalhar sonoridades e manifestos que ou se perderam devido à massificação da cultura, ou estão se perdendo. Então o projeto, além de apresentar ao Brasil as múltiplas sonoridades do nosso país, ele também tem um trabalho de formação de plateia e de resgate desses manifestos sonoros. Acontece também o intercâmbio musical, vamos dizer assim. Exato. Porque quando um estado manda a sua apresentação para o outro, ele leva um pouco dele e traz um pouco daquilo que a gente tem. Então todos que vão estar passando aqui por Roraima, vão estar levando um pouquinho também dessa postação Makushi daqui para onde eles vieram. Esse projeto, ele incentiva a cultura brasileira de diversas maneiras, né? E essas bandas que estão participando, como é que faz? A empresa mesmo que chama, como é que funciona? O projeto Sonora Brasil, ele faz uma pesquisa de tudo aquilo que nós temos enquanto manifestação de sonora popular. Então esses grupos são frutos de uma pesquisa de muito tempo que estão sendo feitas nos estados e que acabam sendo escolhidos pelo valor tradicional dele e o mérito de estar no projeto. A gente não trabalha com o que é bom ou o que é ruim. É aquilo que é tradicional, aquilo que está se perdendo e que precisa ser mostrado para o Brasil. Esse é um dos nossos critérios. Uma oportunidade aí para os Roraimenses também, para poder conhecer outros ritmos diferentes, né? Que não é tão habitual aqui na cidade. Exatamente. Sonora Brasil, ele tem como formação básica a formação de ouvintes. Então o Brasil acaba se ouvindo mais enquanto manifesta sonora. E conhecer um pouquinho também de outra cidade. Exatamente. Como eu falo, todos os que vêm levam um pouquinho daqui e nós ficamos com um pouquinho daquilo que eles trazem. É verdade. E Felipe, a entrada é gratuita? É isso mesmo? Exatamente. A programação é sempre às 20 horas no nosso Teatro do Sesc. Que bacana, que é de graça. E pacificação livre. Então pode trazer o papai, a mamãe, a vovó, todos que estão convidados a participar do nosso Sonora Brasil. Felipe, vamos contar então para quem está assistindo o Via Cruvena quais são as características dos grupos aí que vão participar do Sonora Brasil aqui em Boa Vista. É. O que nós trabalhamos no Sonora Brasil é diferencial. O grupo Raízes do Bolão, que vem do Amapá, traz toda uma pulsação que é do mar abaixo, que já é uma região interiorana. É uma região, ou da onde eles vêm, é uma região que já é divisa com a goleana francesa. Então tem todo um trabalho de mescla sonora que é uma característica desse grupo Raízes do Bolão. O grupo da Bahia, que é o samba de Tocós, muita gente pensa na Bahia apenas como o axé, que é o comum de todo mundo conhecer. A proposta de samba que eles trazem é diferenciada. Vale a pena conferir. O grupo de sábado é um grupo do Pará. Pará normalmente a gente lembra do Pinduca, a gente lembra do Carimbó. Não. O grupo traz um manifesto popular da região da ilha do Marajó. É um samba que é diferenciado, poucas pessoas conhecem e que tem caído em desuso no próprio Pará. Por isso a importância dele de estar no Sonora Brasil. E o último grupo aqui do nosso Sonora Brasil é um grupo do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala em Rio Grande do Sul, a região sul do Brasil, a gente sempre lembra de Sondango, de Música Gauchesca. E esse é um grupo quilombola, é um grupo que já trabalha há mais de 25 anos com a questão da resistência do negro na região sul. E ele traz uma proposta daquele batuque, que é batuque de candomblé, que é batuque da umbanda, que é batuque de casa de negro mesmo. Então os grupos são diferenciados por esses manifestos sonoros que trazem. E faz uso da temática deste ano. Exato. Como é tambores e batuques, nada melhor do que a gente conhecer e reconhecer as sonoridades que nós temos no Brasil. Então todos os grupos trabalham com uma proposta de percussão, mas a forma de execução é diferenciada. É por isso que cada espetáculo do Sonora Brasil é único. Como é avaliar o projeto nesses anos até chegar hoje? Em 16 anos, nós podemos dizer que o Sonora Brasil, além de amadurecer enquanto proposta de circulação, ele oportunizou a vários grupos a manutenção da sua existência. Alguns grupos estavam se perdendo por não ter espaço de apresentação. E o Brasil não conhece aquilo que nós temos de melhor, porque ele está muito arraigado no nosso interior. Então o Sonora Brasil puxa um pouquinho disso que nós temos dentro do nosso interior do Brasil, para que as capitais e os outros municípios conheçam aquilo que nós temos que está gerando a cultura brasileira. E é uma oportunidade também de conhecer como a cultura brasileira é rica, né? Às vezes a gente pensa que não tem tudo aquilo, mas ainda tem e muito mais. Exato. Nós somos um país insigenado. Nós somos um recorte de todo o mundo. O Brasil é um recorte do mundo, né? E o Sonora Brasil é um recorte desse mundo só com uma perspectiva sonora. Por isso que nós trabalhamos com temáticas. Ano passado nós tivemos o sotaque do fole, que eram gaitas e também sanfonas. Esse ano, tambores e batucas. Já tivemos momentos com cordas, que foram orquestras de violão. Nós já tivemos momentos só de canto. Nós já tivemos só manifestações populares de raiz, como cantos de casas de santo. Nós já tivemos cantos gregoliantes. Ou seja, o Sonora Brasil trabalha com temáticas diversas, que é para o Brasil reconhecer aquilo que nós temos de melhor. Ou seja, o Sonora Brasil trabalha com temáticas diversas. Ou seja, o Sonora Brasil trabalha com temáticas diversas.